Não dá para reprisar esse grito de emoção do salto, né? É sensacional o salto, galera. Vale muito a pena. Olha eu com a minha filha e fomos comemorar os 24 anos de aniversário lá pulando de paraquedas em Boituba. Foi demais. Olha essas fotos. É um pouquinho do nosso salto. Quero passar um pouquinho da experiência. Nós fomos lá com o pessoal da Queda Livre, que nos apoiou. No vídeo anterior, tem também a gente acampando lá. Foi muito bacana. Fica um pouquinho do vídeo. Eu vou comentando devagar no vídeo aí, pausando, mostrando as fotos e segue aí. Viva la vida, galera! É muito massa, hein? Vale muito a pena. Viva la vida, né? Bora para o vídeo! E aí, galera! Estamos aqui na Queda Livre. Salta! É a noite que a gente vai enfrentar a nossa aventura. Olha aqui, olha que louco! Muito toque o lugar. Passou todas as instruções para a gente a respeito dos pacotes, das promoções. Tem um souvenir aqui, olha, muito legal. Aqui os macacões, olha, gastando esse vinil aqui. Vendo os produtinhos. Olha que legalzinho, top! E tem até fantasia, olha, se tu tá fingindo uma fantasia diferente, os macacões aqui é muito louco. Olha que louco! Esse aqui é o macacão que a gente vai. É salto duplo, né? É salto duplo, né? Vamos cair para a aventura! Uhuuu! Viva la vida! Bora! Aí, pessoal, segue os valores do salto. Era uma promoção de Natal. Tem esse valor que é o salto simples, né? Selfie, que o próprio paraquedista que pula com você, grava e tira fotos. E eu tenho o salto duplo, que pula um outro paraquedista. O meu foi o salto simples, salto self. E depois, o próximo vídeo que eu vou editar, que é da minha filha, vai ser o salto duplo que pulou o outro paraquedista com ela. Mas que merecia, né? Era aniversário dela. E aí, acompanhando essas fotos, foi já da Selfie, que é o Cris que tá fazendo. Vai seguir um pouco a filmagem dele, para vocês terem uma noção de como foi a filmagem dele. É muito bacana, hein? O cara é muito gente boa! Virou parceiro! Viva la vida! Segue o vídeo aí! Bora! Bom dia, galera! Eu sou o Cris, aqui do meu lado já o Léo. E aí, Léo, beleza? Estamos juntos nessa aventura hoje? Vamos! Vamos fazer um treino ali. Sobe ali, pai. Sobe aqui para mim, por favor. Deita de barriga para baixo. Vem bem para frente no equipamento branco. Vai um pouquinho. Perfeito. Segura aqui para mim, Léo, por favor. Sempre olhando lá para cima. Faz o arco aqui com o corpo. Essa parte, ó. Pumba. Os dois estão na bunda agora. Esse é o segredo. Qual é o máximo que você põe esse aí? Beleza. Depois de dez segundos, ó. Um, dois, três. Solta o braço. Aqui, ó. E vai manter essa posição até abrir o paraquedas. Caso eu faça assim para você, ó. Dobrar mais a perna e arrumar a posição, tá bom? Viva la vida! Esse sorriso aí que tá top. Vambora, irmão. E aí, vamos nessa? Só de paraquedas? Agora! Agora! É nóis! Ó, vamos! Ó, como é que tá a minha cara olhando para o avião. Tava insegura ou não? Tava com aquele medinho, né, meu? O avião é lindão, enorme. Eu achei, mas tava com aquele medinho, né? Fica de frente, por favor. Corrisão do rosto aí, ó. Vambora, hein? Aê! Eu acho que não tem a cabeça, né? Vambora, tá ali, ó. A gente pôs barras que... Eu acho que não tem a cabeça, né? Não é? Um pão. É, um pão. Galera, adrenalina do início ao fim. Desde o treinamento, é muito emocionante. na hora que você entra no avião, na hora que o avião está decolando. É muita adrenalina, galera. É louco, é louco. Paz, paz, dá na paz. Vamos, vamos, vamos. Galera, a partir desse momento a coisa ficou séria. Minha boca até secou. Abriu a porta do avião, a gente estava com 14 mil pés de altura e a galera começou a saltar. Daqui a pouco tem até a minha filha gritando no salto dela. Foi muito louco. Escuta aí, quer ver? Que massa, meu. Mas incrível que pareça. Eu estava confiante, foi tranquilo. Os ensinamentos, as instruções do Cris, foi muito da hora. E acompanha aí, eu vou parando e comentando. Foi muito louco. Olha a minha cara na hora que eu vi aqueles dois caras saltando daquela maneira, meu. É um mergulho. É uma viagem, velho. Olha, eu comecei a ver as cidadezinhas, as casinhas pequenininhas. Imaginar que eu ia saltar nessa altura. Poxa. Essa parte ele mandou eu sentar no avião, eu fiquei com a perna para fora, olhando lá para baixo. E daí ele passou a instrução, né, que a gente ia saltar. Ah, olha isso, ó. Olha o tamanho das casinhas e o vento batendo na cara. Cara, que massa. Olha, eu estou pausando o vídeo, mas depois eu vou jogar na íntegra, tá bom? O vídeo rolando direto. Olha, cara, eu pulando, vendo lá embaixo. Aí, estou tranquilão, não estou? Estou de boa, curtindo o rolê. Olha o sorrisinho. Foi muito louco. Realmente, eu estava de boa. Olha o Cris apontando o avião lá em cima. Olha a distância, galera. Vamos voltar, vamos reprisar tudo isso aí. E agora eu vou jogar o vídeo na íntegra, para vocês verem a real mesmo, que é muito louco também. Bora, galera. Olha o pop pular de vez agora. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.